Olha só este caso que aconteceu em Teixeira de Freitas, no sul do estado da Bahia. Dois veículos do Corpo de Bombeiros foram atingidos por carreta desgovernada e arremessados em rio. Parece até roteiro de filme de ação, né? Mas não foi ficção não. Os detalhes desse registro impressionante eu conto a você logo depois de fazer um convite. Que tal participar do canal Nordeste News? Esse que você assiste no momento. Se aceitar a proposta, basta clicar nesse botão aqui de inscrever-se e ativar o sininho que fica logo ao lado para ficar recebendo as notificações dos vídeos que chegam constantemente no canal mais informativo do Nordeste. É fácil, né? Agora que você já faz parte da nossa equipe, a seguir, depois da abertura, vamos à notícia. Dois veículos do Corpo de Bombeiros foram arremessados em rio após serem atingidos por uma carreta desgovernada no quilômetro 872 da BR-101 em Teixeira de Freitas, no sul do estado da Bahia. O caso aconteceu na tarde do domingo, 6 de agosto de 2023, enquanto as equipes prestavam socorro em um outro acidente no local. Os bombeiros foram acionados para a localidade conhecida como Prainha para auxiliar na ocorrência envolvendo um carro de passeio e uma carreta. Sobre este primeiro acidente, as cargas ainda não foram esclarecidas, mas sabe-se que a carreta transportava parafusos e ficou pendurada na ponte. Neste primeiro caso, o motorista veio a óbito e a mulher que estava com ele também. Mais três pessoas ficaram feridas. Os nomes das vítimas não foram informados. Enquanto os bombeiros trabalhavam nessa ocorrência, uma outra carreta que estava desgovernada atingiu dois veículos da corporação. A viatura que auxiliava a polícia rodoviária no transo e uma unidade de resgate. Como esse trecho da rodovia é uma ponte, os dois veículos foram arremessados no rio Alcobaça. Dentro da viatura, estavam três bombeiros que foram socorridos para atendimento médico. Dois deles foram dirigidos ao Hospital Regional de Teixeira de Freitas, com quadro estável, aguardando a avaliação ortopédica. Até o final da gravação deste vídeo, não havia informações sobre o estado de saúde do terceiro militar. Outras três pessoas estavam dentro da unidade de resgate. E todas elas também foram socorridas para o Hospital Regional de Teixeira de Freitas. Sobre o estado de saúde dessas pessoas que estavam na unidade de resgate, não havia informações detalhadas delas até o término da gravação deste vídeo. Sobre a carreta desgovernada, a segunda que esteve envolvida, nela havia duas pessoas. Mas assim como nos casos anteriores, não havia informações sobre o estado de saúde delas até a publicação deste vídeo aqui. E aí E aí E aí